Olá galerinha, tudo bem com vocês? Bom, estamos aqui para mais um vídeo no canal E hoje vamos falar sobre nota de corte e candidatos classificados para o vestibular UFO 2023 Bom, lembrando como sempre, não se inscreverem no canal, ativar o sininho, compartilhem esse vídeo com seus amigos, beleza? Então bora para mais um vídeo Bem galera, amanhã, dia 21, a partir das 16 horas, vai estar disponível no site do link do vestibular Lá na aba de inscrição do login do aluno, vai estar disponível a ficha do candidato vestibular UFO 2023 Onde vai ter as notas de corte e os candidatos que vão fazer a segunda fase no próximo dia 6 de agosto, beleza? Vou deixar o link aqui na descrição para vocês poderem acessar A nota de corte, basicamente, é a nota para você ir para a segunda fase De 88 questões, você precisa de tantos pontos Então ali você já vai ter um índice de acerto Você vai analisar a sua produtividade e vai fazer uma análise geral, beleza? Aproveitando até o assunto Claro, fato Muita gente vai passar Muita gente vai ficar Aqueles que foram para a segunda fase Meus parabéns, tá? Fico muito feliz por vocês Aqueles que não foram Estou falando assim, é a realidade galera Então aqueles que não foram Gente, tem o Enem também O Enem, eu estou preparando um material bacana Eu só estou esperando a segunda fase sair Para mim já começar a engajar mais no Enem, beleza? Tem o Enem também O Enem está chegando, é dia 5 e dia 12 de novembro Depois eu vou dar mais detalhes Vou explicar mais detalhadamente Passar uma informação mais refinada, beleza? Então, tem o Enem também Tem o vestibular do próximo ano, não vai acabar Uma coisa que eu sempre falo Aprender com os erros Beleza? Aprender com os erros Isso é importante Para você poder evoluir Para você poder ter um pouco mais de maturidade Entender que a prova Isso faz parte do processo Faz parte do jogo Entendeu? Então, aprender com os erros E os detalhes aqui Isso faz toda a diferença Mas, de qualquer forma A nota de corte sai amanhã E os candidatos também classificados para a segunda fase O que eu recomendo para essa reta de chegada agora? Cara, você acompanhar O site da UFO Entendeu? Você se preparar Vai fazer a segunda fase Se você vai fazer o Enem Já começar desde já Entendeu? Para não perder tempo É a segunda fase da UFO É... Redação Que eu já reforcei no vídeo anterior E treinar bastante A parte da caligrafia A parte escrita Dominar o conteúdo Matéria Conteúdo programático Assistir muita videoaula Porque ali você pode reforçar seus assuntos Você pode aprimorar Aquilo que você já sabe Então, acaba que isso se torna um diferencial Ali na hora Beleza? Então, galerinha Passando aqui esse vídeo mesmo Só para falar que amanhã vai estar disponível É a nota de corte E os candidatos classificados Para a segunda fase Vestibular UFO 2023 A partir das 16 horas Ou seja, 4 horas da tarde Vou deixar aqui na descrição O link para vocês poderem acessar Né? Rafael, muita gente me perguntou Né? Você acha que a nota vai subir? Vai abaixar? O que você acha? Galera, eu acho que tende a permanecer O mesmo nível do ano passado Pode ser que suba um pouco Pode ser que diminua Isso vai depender Como eu percebi Que a galera está um pouco mais focada Então pode ser que suba Mas mesmo tempo pode ser que diminua Eu acredito que vai permanecer O mesmo índice do ano passado Tá? Então, óbvio Os cursos concorridos Medicina Doutologia Direito Psicologia Vai subir Agora os outros cursos Que tem uma procura menor Suponhamos aqui Engenharia Administração Matemática Esses cursos Tendem a ter uma baixa Nota de corte Que precisa só de uma vantagem Para quem vai fazer a prova Né? Então a relação candidata Diminui Quer dizer Menos pessoas vai fazer Isso aí só Antes de conseguir a sua aprovação Vai dobrar Então galerinha Eu vou É... Deixar o vídeo por aqui Vou esperar sair amanhã O... Lá na UFO Aí depois sim Eu vou gravar outro vídeo Explicando Dando mais detalhes Dando aquelas dicas mais É... Aprofundadas Beleza? E os comentários Vocês vão deixando aí No... Vão deixando aqui nos comentários Tá? As dúvidas E as demais informações Para eu poder É... Preparar mais um vídeo Bacana Acrescentar as informações E as dúvidas Que você tem diretamente Você que vai fazer a segunda fase Tá? Já deixa aqui nos comentários Que eu vou gravar depois Para você um vídeo mais É... Personalizado Mais bacana Beleza? Para a gente poder interagir melhor aí Certinho? Então galerinha Esse foi o vídeo de hoje Espero que tenham gostado Portanto Curtam Compartilhem Não deixem de se inscrever no canal Esse foi o vídeo de hoje Até a próxima Tchau Tchau Tchau